A união de Minas Gerais Vamos falar de amor Por um estado chamado Minas Gerais Abre todas as camas E eu sou o Ito Salve meu Santo Antônio Meu São Pedro E meu São João Salve meu Padilha Vai viciar a atuarilha Do meu coração E a namorada Muita presença Muncheito Mineiro E o universo Simbora Chegadinhozinho Pra esquentar Do São João O azul já foi Né, né, Henrique? O azul já foi Né, né, Ninho? O azul já foi O azul já foi Né, né, velho O azul já foi Né, velho Né, velho Tem que se dera aquela Matar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá! E eu encontrei a vida! Agora vamos ver a festa! Simba! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Com o que se mexia! Com o fugir! E tua vizinha vai ligar! E a Maria! E nossa receba o decorrer! E o agora tanto! Vai na vanda e o suporte! Vai se hidrando! E nossa receba o decorrer! O pessoal aí! O pessoal tem o ouvido Vai continuar o rato, vai fazer a simpatia E a jupeira vem carinhada O rato, o corpo, o pieto, o pé, o pieto, o pieto de terra A mamãe, a mamãe, a mamãe E vamos alcançar o rato, o rato, o rato E a salva de mais dobro O pessoal aí! E vem papel E vai Simba, caralho, hein? Simba, caralho! Simba, caralho! Bom tempo, hein? Estão vendo o povo ali? Bom tempo! Simba, caralho! É Bau, quem cumpa nela? É pau, cai! Simba, caralho! Já bateu e seascida Deixa-me ver calhar Mas que nos fundos não vou me perder E na bênção e na barbalha Água de açúcar e gel Tem uma carne de cristal e no véu É o tanto tempo um pedaço no céu Garão de luar, barrilha brinda O mundo daquele mundo que viva E em Tôxita você me faz cinta Onde da vida vem da minha seda Vem da minha seda Fio, mio, barrilha É o tanto tempo um pedaço no céu É o tanto tempo um pedaço no céu Teus olhos e cinza nos palestros Os meus cabelos são peludos e alunos Ao seu lugar, barrilha E é gostoso demais Cheiro de fé E o vento traz E o vento traz E o vento traz Assim, família Viva a estrela E hoje é de festejar E dançar com o coração O velho e fé E o vento traz 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 A vida, a vida, a mãe da minha é sim A vida, a vida, a vida, a minha é sim É, que é? É, que é a verdade Ela vem rouca, vem muchinho Aí você chegou, chegou nem dá nada Não vai como assim, gente Vem cá para a festa Mas não é o que ele vive, como vale Hoje não é dele brigar, meu pai Hoje não se comenta uma coisa Como isso foi acontecer E para a festa, essa visão não É o que você sabe Porque assim hoje não Eu tenho fé que eu tenho que fazer Que esses dois, o dia já sempre será É feio 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 Agora é que me levará a ver Eita, canal bonito! Simbora! Tua linha! Eita, canal apaixonado! Eita, canal apaixonado! Eita, canal apaixonado! Eita! 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 flushes clean Vão a ferramenta A gente não quer nem saber Pode ser a parte O presente Eite! Eita! 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 O que é poder? A vida tão forte, aumentando esse amor por você O que é a fé? Amanhecer, só de ver e vai O amor é que leva a você Seja o ar Amanhecer, só de ver e vai O amor é que leva a você Saudade, só de ver e vai O amor é que leva a você Seja o ar Assim, meu pensador Saudade, só de ver e vai O amor é que leva a você Saudade, só de ver e vai O amor é que leva a você Que é o amor é que leva a você Que é o amor é que leva a você Como o bom primeiro que sou Vem pra cá, porraia no mercado de noite Humildemente, te siga o mexica Obrigado com o coração Simbora Amiga Vigilas 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 A pontonela, a pontonela E o seu sangue é largo na soledade Se vai comentar o tempo que é a cor da visão E com medo de que ponto da bonitosa Se a perda acendei Já que a vida é a cor Oh, Pedro e seu João chegou Oh, Pedro e seu João chegou Oh, Pedro e seu João chegou Nessa forma, seu João toca o tambor E a sua fonte também é a cor da dor Oh, Pedro e seu João chegou 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 E com medo de que a rei E com medo de que a rei A gente quer que a gente tenha A gente quer que a gente tenha Veja que a gente tenha nada Veja que a gente tenha nada Olha o que tá da linda aí E vem a unida na boca Uma brilha que se chora E fechou a boca Vem a um Pode dar uma brilha com sabe Me ajuda Lá você Vem a um E vou te sofrer, e eu não confia se eu morro E vou sozinho já pra te ensinar E vou sozinho já pra te ensinar E vou te sofrer, e vou te ensinar E vou te ensinar, e vou te ensinar E a vida é maravilhosa Oh, Pedro e seu João Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei E quando tá na altura de vela Você vai chegar aqui, olha Oh, pessoal Eu subi na beira Eu subi na beira No meio do caminho foi quebrou Ainda na vez, vai nos olhos Vinha um pouquinho nova Eu subi na beira Eu subi na beira Eu subi na beira Eu subi na beira Oh, Maria E foi aí, roda E foi em grau 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 Ah, irmão E foi em grau Eu subiu na beira E foi em grau Acho que a minha calça rasgou Oh, bebinha Tá buia Acho que a minha costura Pra lhe encerrar Eu sou o João Eu sou o Palavira de Fora Eu não posso Dá um gol nessa linha E segue Eu sou o Palavira de Fora 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 E aí, os cavalheiros, a representante da terra, os comandos, a fé no branco, o sol E aí, o sol é o fio que já passei, o sol é o sol, é o sol é o sol E aí, o sol é o sol, é o sol é o sol Asciclou, Fisíu! Ei, balança, balança, a delegada! Não sei se esse é o cabelo entornado! Ei, Gabriel, pode ir! É muito coisa, esse segmento! O peito aí! Acho que a gente já não caber E preparei E girar Passa o tempo que já passei Passa o tempo que já passei Passa o tempo que já passei Como é que você não aguente A glória Essa é a gente que ama A graça Passa o tempo que já passei E para você Essa é o gol Vamos fechar aí Vamos dividir aí E girar só uma partilha Passa o tempo que já passei Passa o tempo que já passei Passa o tempo Passa o tempo Passa o tempo Passa o tempo da Santa Ana das proguedas é um grande se joga com seus tempos se joga com batim das cota ingredientes e balanço dentro da vento das proguedas é um certo amava os poupes o anava o quão vai vir e se obedece e se eles vão e se eles vão e se eles vão e se eles não deixam ou se não acarrega e se ele não acorde Eparança, encabeixou Eparança, encabeixou Eparança A terra é o seu raiar Olha o marcador Passeio dos namorados Vila no túnel do amor Eparança 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 E preparei as damas Acertei a nossa senhora E subir meu sonho com o olho E girar o seu carro até o meu pé de terra E girar o seu corpo até o meu pé de terra E girar o seu corpo até o meu pé de terra E de seu 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 E eu sou Pedro E de seu E morrer e perder Vou deixar Se você reparar pra fazer o seu brilhado Mas se ele quer fazer o anabantu Vou deixar Um Caracol de alegria E girar o piante Porque o mulher o 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